Oi gente, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Maria Belezuda. Eu sou Andréa Pires e hoje te convido a acompanhar a saga de uma desempregada aqui em Curitiba, procurando emprego, obviamente. Bom, se você não me segue no Instagram, deve estar perdendo as atualizações, as novidades, as notícias com relação a isso, por isso já te convido também a me seguir por lá, porque lá eu estou presente diariamente nos stories onde eu trago atualizações sobre esse e muitos outros temas e assuntos diferentes. Aliás, por lá pelo Instagram a gente consegue ficar muito mais próximo, muito mais íntimo do que aqui no YouTube. Mas, em todo caso, se você não tiver Instagram ou não puder acompanhar por lá, eu vou trazendo essas atualizações aqui no YouTube pra vocês. E por isso, eu resolvi fazer um compilado desses stories e trazê-los pra cá. Claro que em muito breve, eu desejo, no fundo do meu coração, trazer atualizações de vitórias, testemunhos de bênção de tudo que Deus fez na minha vida pra mudar o status de desempregada para empregada e feliz, né gente? Então, sem mais delongas e sem mais enrolação, vem comigo curtir o conteúdo deste vídeo. Vem comigo! Ai, oi, gente! Tudo bem com vocês? Vocês viram aí que hoje é dia de correria por aqui, né? Hoje é dia de entrevista dupla. É mole? Pra quem não sabe, eu tô procurando meu primeiro emprego CLT, carteira assinada, com todas as seguranças possíveis e imaginárias, porque a pessoa que vos fala sempre foi autônoma, né? Aí agora, no auge dos seus 44 anos, tá penando, porque tem muita experiência com venda, atendimento ao público, atendimento ao cliente e afins, redes sociais, tudo mais, mas não tem como comprovar essas experiências todas, né? Então, agora eu tô penando. De dezembro pra cá, eu já fiz em torno, já participei em torno de 25 entrevistas, e até agora não. É, gente, nada! E aí eu me faço aquela mesma pergunta que vocês certamente já fizeram alguma vez na vida de vocês, né? Como é que eu vou ter experiência pra comprovar se ninguém dá oportunidade? E olha, essa decisão foi bem doída de eu tomar. Foi bem sofrida. Vou dizer pra vocês que eu chorei muito quando eu tomei essa decisão de partir pra essa guerra. Mas eu tô aqui, decidida, focada, empenhada, tentando pra caramba. E como eu disse antes, de dezembro pra hoje, a média é de 25 entrevistas. Não tem o número certo, mas é estar entre 20 e 25, entre online e presencial. Mas a gente segue aí no nosso objetivo. Uma hora vai dar certo. Alguém vai ter que confiar e abrir as portas pra Andréia, né? Orem por mim e me ajudem aí em oração, porque tá difícil, ó, né? E olha, não é falta de oportunidade. Não é falta de emprego, porque tem. Se tem uma coisa que tem aqui em Curitiba, e eu já tinha falado disso, mas agora falo de conhecer face a face, não só de ouvir falar, é emprego. Tem emprego, gente, pra todo mundo. Tem emprego, tem oportunidade, tem vaga pra caramba. Mas, no meu caso, a idade eu acho que tá pesando, e a falta de oportunidade, e a falta de experiência comprovada tá pesando. Mas em algum momento vai dar certo. Alguém vai ter que abrir essa porta. Eu vou ter que arrombar essa porta. Vai ser o jeito. Mas, a qualquer momento, eu venho com novidade pra vocês. Vocês vão ficar sabendo. De tudo. Pra quem pergunta a minha área de atuação aí, gente, ó. Eu poderia fazer N coisas, mas o que eu realmente tenho experiência, e eu acho que seria muito mais fácil pra mim, até pra começar, pra estrear a minha carteira de trabalho, é vendas. É o que eu sei fazer de melhor. O que eu mais tenho facilidade de fazer. Eu sou muito comunicativa, eu tenho muita facilidade de vender, de atender ao cliente, ao público, pessoas. Eu gosto de lidar com pessoas, falar com pessoas. Então, eu acho que pra mim seria muito fácil. Mas eu poderia ser atendente, recepcionista, secretária, auxiliar administrativo, várias outras coisas. Mas eu realmente tô tentando, pra esse início agora, vendas. Oi, gente! Tenho novidade pra contar pra vocês. Ontem, quando eu disse que em breve eu viria com novidades, porque alguém teria que abrir uma porta pra mim, senão eu ia arrombar. Eu não pensei que a resposta viria tão rápida. Hoje eu fui chamada pra fazer um teste numa loja que eu queria muito, que eu estava orando por ela, porque ela fica aqui próximo de casa. E eu vou fazer algo que, pra mim, é muito fácil. É a minha vida, desde sempre, que é vender. E eu estarei num ambiente muito agradável, muito bonito. E hoje, então, me chamaram pra fazer um teste na loja. E eu vou lá, eu tô muito feliz. E eu tô com muita fé, muita esperança de que vá dar certo. Então, depois, assim que eu puder, eu conto pra vocês que loja é essa, que experiência é essa e como que foi. Tá bom? Super beijo. Continuei orando por mim. Fiquei na torcida. Gente, eu não tô me aguentando. Eu tô aqui, ó, esperando ela sair da escola. Mas eu não tô me aguentando, gente. Ainda que seja só um teste, pra mim já é muito. Pra quem tem feito entrevista atrás de entrevista e nunca passa dessa fase das entrevistas, é um passo muito grande. Eu tô muito feliz com isso. E Deus seja louvado pro sim ou pro não. Porque nós não temos resposta de nada ainda. Pra mim, tá sendo uma experiência nova fazer um teste. O resultado é com Ele. Ele dá as oportunidades. A gente abraça e faz a nossa parte. O resultado é com Ele. O que não está nas nossas mãos, Ele resolve. Então, Deus seja louvado. Pro sim ou pro não. Ele sabe, Ele tá no controle de tudo. E eu tô muito feliz. Oi, pessoas. Olha eu aqui, na volta do teste. Nossa, eu me senti totalmente perdida com tanta novidade, com tanta informação. Mas, eu confesso que é um desafio gostoso. Foi prazeroso também. O ambiente é ótimo. Os contratantes parecem ser bem legais. E eu me senti bastante à vontade. Eu acho que vai dar bom. Tudo indica que logo terei mais novidades. E o pior é nada. Quando eu cheguei em casa, a outra entrevista da segunda entrevista de ontem, a outra empresa da segunda entrevista também me contactou pra fazer os três meses de experiência. Mas, essa fica muito longe. Lá no Shopping Barigui. Tô dando preferência pra essa empresa. Pra essa loja aqui pertinho de casa. Tudo que eu queria. Aí, depois eu conto novidades, então, pra vocês. O resultado. Ai, lá vou eu. Eu acho que tá contratável, né? Eu me lembrei de uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Nessa minha busca por emprego, eu já participei de mais de duas dezenas de entrevistas. E nisso a gente ouve de tudo. Oportunidades muito boas. Que você fica com a expectativa lá em cima, querendo entrar. E outras oportunidades que você fica com aquela sensação de corre que é cilada, Bino. Sabe? E ontem eu fui numa dessas. O ambiente muito legal. O trabalho somente de segunda a sábado. Bem próximo de casa. Com estacionamento gratuito. Seria tudo de bom. Se no final da entrevista, ao estranhar que o empregador não estava falando de benefícios, eu pergunto. E aí, me vem a surpresa. E ao perceber que já estava chegando no final da entrevista, e ele sem tocar em assunto de benefícios, pelo contrário, o salário que estava no anúncio era um. Na hora lá da entrevista, foi 300 reais a menos o salário fixo. E nada do homem falar de benefícios. Somente exigência, 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 obrigação, dever do funcionário. E que por muito pouco ele bota pra fora mesmo, sabe? Uma pessoa que nem um pouco gentil. Aí, ao final, eu perguntei, tá, mas e os benefícios? Quais são? Ele teve a pachorra de dizer que o benefício era o trabalho. Gente, o homem não dava benefício nenhum, o salário de miséria, e ele só dava mal e porcamente o vale-transporte. Eu tive que dar um não bem redondo pra ele, não teve condição nenhuma, né? Detalhe, gente. Quando ele percebeu que eu fui de carro, ele nem o vale-transporte quis dar, pagar. Ele olhou pra mim e falou, ah, você já é rica, você não precisa de vale-transporte. Como se o fato da pessoa ter um carro fizesse dela rica. E ainda que fosse, isso é lei. Caso ele não saiba, é lei. Tem que ter cuidado, gente. Se você não estiver passando por uma necessidade extrema, a probabilidade de você encontrar um empregador explorador é muito grande. Eu passei por alguns, assim, bem difíceis. Alguns não, eu tive que dizer. Porque pra você cair num golpe desse e acabar se tornando um escravo de patrão, é muito fácil. Tem que ter cuidado, tá ligado. Prestar atenção. É verdade que eu ainda não fui contratada, eu ainda não estou trabalhando. E dessas mais de duas dezenas de entrevistas que eu fiz, e muitos não que eu levei, houve também muitos não que eu tive que dar. Porque esses exploradores, eles estão em busca de qualquer trouxa, desculpe o palavreado, mas qualquer trouxa que aceitar a oferta deles, eles estão empregando. porque eles querem se dar bem em cima de você. Eles querem alguém pra explorar, alguém que abaixa a cabeça diante de toda e qualquer humilhação, pra eles se darem bem. Eles só querem enricar, enquanto a gente só se lasca. Então, eu também disse nãos, e todos esses que aparecerem semelhantes, eu vou dizer não. Isso, não é tão fácil estar empregada, não é tão fácil se empregar. Mas uma coisa eu quero afirmar e garantir pra você, não é falta de emprego, gente. Tem muito emprego em Curitiba. Tá, mas Andréia, o que é que te impede então de estar trabalhando? O que é que te impede de já estar empregada? Bom, o que me impede é tudo isso que eu já contei pra vocês no vídeo. Mas o que eu acho que faz muita diferença aqui em Curitiba, pesa realmente na hora da decisão de você ser o escolhido, é qualificação. O que também não falta aqui em Curitiba, gente. Existem muitos cursos gratuitos aqui. Qualquer pessoa consegue se qualificar. Qualquer pessoa consegue estudar gratuitamente aqui em Curitiba. Mas, se por um acaso, por uma razão ou outra, você não pode estar presencialmente nesses lugares pra estudar, eu vou te dar aqui uma dica de ouro que vai valer o teu like agora, neste vídeo, se você ainda não deu. Olha só, você entra no site do Sebrae. Lá tem cursos infinitos, gente. Eu já passei muito tempo olhando os cursos e nunca chega no final. Tem muitos cursos pra todas as áreas. Cursos gratuitos que você pode fazer online. Eu mesmo tô fazendo cursos gratuitos online lá no Sebrae. E todos eles têm certificação do MEC. Ou seja, já é algo que vai dar uma incrementada no teu currículo. Vai te ajudar a se diferenciar dos outros candidatos. e vai, certamente, proporcionar a tua tão esperada contratação. Então, dá uma olhada, dá uma conferida, faz esses cursos pra eles verem que você está se preparando, que você está qualificado pra preencher aquela vaga. E tudo vai dar certo. Em breve, a gente vem compartilhar aqui as vitórias. Por enquanto, eu tô compartilhando a minha luta. Eu queria muito que você colocasse aí embaixo a sua experiência, como foi ou como está sendo. Procurar emprego e se empregar aqui em Curitiba, tá bom? Enquanto isso, eu te agradeço pela tua companhia, por ter ficado comigo até aqui. E já te convido também a ficar preparado para os próximos vídeos. Nós estamos com muitos conteúdos no canal. Graças a Deus, eu tô tendo um tempinho maior e tô conseguindo me dedicar. Frequentemente, nós temos agora vídeo toda segunda-feira. Toda quinta-feira, nós temos também o louvor de quinta. E com esse trocadilho, mas é o louvor de quinta. Temos também shorts todo domingo. Temos ao vivo os inesperados. A qualquer momento eu posso entrar ao vivo. Então, ativa o teu sininho. E a gente se encontra logo, logo nos próximos vídeos. Se você quiser apoiar este canal, você também pode agora ser membro deste canal. E assim, você terá conteúdos exclusivos, tá bom? Lives exclusivas, chat exclusivo, entre outros benefícios. Se inscreve, curte, compartilha, comenta. Fica atenta pra não perder nenhum vídeo novo. Eu vou indo nessa, vou deixando meus beijinhos de sempre. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!